Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos para mais uma receitinha de economia e utilidade para o lar. Vou apresentar para vocês os ingredientes que a gente vai precisar para fazer essa receitinha de hoje, tá? É bem fácil de fazer. Vamos precisar de 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal, vinagre meus amores, 150 ml e 600 ml de água fria, tá? Em temperatura ambiente, eu dividi aqui, ó, para mostrar para vocês que é 600 ml e 150 ml de água quente. Mas vai dar preferência de vocês, a marca e a fragrância, tá bom? Então, meus amores, bora começar a nossa receitinha, que é bem fácil de fazer. Já peguei aqui essa tigela, tá? Transparente, pra ficar melhor pra vocês verem. Não sei se vou terminar a receitinha com essa tigela, vamos ver. Senão eu troco pra uma bacia. Nós vamos começar com as três colheres de açúcar. E uma colher de sopa de sal. Meus amores, tem que prestar atenção na hora do sal, tá? É uma colher de sopa, não muito cheia, tá bom? Pra facilitar a dissolver o açúcar e o sal, meus amores, o açúcar que eu uso sempre nas minhas receitas, é o açúcar que a gente usa em casa, tá bom? 150 ml de água quente, tá? Que é pra ajudar a dissolver aqui. Vou mexer muito bem, até dissolver. Meus amores, enquanto estou mexendo aqui a receita, eu vou pedir se você é novo no canal, dicas e receita da Simone, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Não esquece de deixar o seu joinha, que o seu joinha é muito importante para o canal. A receitinha de hoje, meus amores, é uma multiplicação, tá bom? Com um detergente só, vou fazer três. É uma economia muito boa, vale muito a pena você fazer. E com os ingredientes que temos em casa, né, meus amores? Vai ficar um detergente mega potente. A espessura dele vai ficar igualzinha ao do mercado. Então, ó, já dissolveu, ó, tá vendo? Vinagre de álcool, também pode ser a qualquer marca, tá? O vinagre, porém tem que ser de álcool. Vou adicionar. Mexendo. Vai ficar um detergente mega potente, meus amores. Vai lavar suas louças, tá? Perfeito para desengordurar suas panelas, seus pratos, seus talher. Vai deixar tudo bem limpinho, brilhando, tá, meus amores? Ó, já mexi muito bem. Agora vou adicionar a água. A água em temperatura ambiente. É a água da torneira, tá, meus amores? Tô achando que vou ter que trocar pra outra bacia. Deixa eu adicionar aqui a outra água pra me ver. Porque são 600 ml de água, a água da torneira, tá? Queria fazer aqui nessa tigela transparente pra vocês verem. Fica melhor. Ó, que a bacia que eu tenho, a menorzinha, não é transparente. Tem que mexer bem pra agregar, tá? Todos os ingredientes. Deixa eu ver. Aí vou mexer bem aqui. Amores, como falei pra vocês, pode ser qualquer detergente de qualquer marca, tá? Eu tô usando essa aqui. Mas pode ser o de limão, ó, colocando aos poucos. O neutro de maçã, vale a tua preferência. Estou colocando aos pouquinhos e mexendo. Vamos ver se vai dar, meus amores. Senão eu vou ter que trocar de bacia. É. Vou pegar a bacia maior. Porque ficou pequena. Tem outra bacia aqui, mas... A menor que eu tenho, mas... Não é transparente, mas vai dar certo. Deixa eu pegar aqui. Ó. E vai ficar até melhor pra mim mexer. Não vou mexer agora. Ficou melhor de mexer. Porque o segredo, meus amores, é mexer. Mexer muito bem. Ele já está começando a engrossar. Vai ficar com a espessura igualzinho do mercado. Mas eu transfiro já um pouquinho pra essa tigela transparente, pra vocês verem melhor. Ah, meus amores. Enquanto estou mexendo aqui, me falam aí nos comentários que cidade vocês estão assistindo minhas receitas. Gosto muito de saber até aonde está indo. E me falam aí também nos comentários que nota vocês dariam para mim nessa receitinha aqui, tá? É muito fácil de fazer. E vale muito a pena, tá? Com um detergente, vamos fazer três. Estou mexendo muito bem aqui, tá, meus amores? Ele já engrossou bastante. Vou transferir já já um pouquinho aqui pra tigelinha transparente, pra vocês verem bem melhor. Ó, meus amores, eu já falo pra vocês que esse detergente aqui, ele fica melhor que o do mercado. Porque a gente coloca ingredientes que potencializam ele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá espumando bastante. Ó. Olha, meus amores. Tá vendo? Como ele tá com bastante espuma, vou esperar baixar a espuma, aí eu volto com vocês. Eu quero mostrar pra vocês um sabão em barra sem soda. Vou pausar aqui o vídeo e esperar as espumas baixarem. Quando baixar, aí eu volto com vocês e mostro o sabão. Já tá disponível no canal o sabão sem soda. Facilzinho de fazer também. Vou pausar e volto já com vocês. Quando as espumas baixarem. Então, meus amores, voltando com vocês. Já baixou a espuma. Já baixou a espuma. Se você quiser, você borrifar alto. Mas antes de mostrar aqui o resultado pra vocês, quero apresentar esse sabão aqui, ó. Tá vendo? Já tá disponível no canal a receita passo a passo, ó. Maravilha de sabão em barra, super duro, sem soda. Esse aqui já tá disponível no canal, tá? Vou mostrar esse aqui, ó. Ó que lindo, meus amores. Esse aqui ainda não tá disponível no canal. É, a receita passo a passo vai estar disponível segunda-feira no canal, ó. Que lindo. Ó, tá vendo? Aqui já tá embalado pra venda. Que eu faço minhas receitas. Tanto pra o meu uso, como pra vender, ó. Que maravilha. Tá dando pra vocês verem? Ó. Esse segunda-feira vai estar disponível passo a passo dessa receita aqui. Desse sabão aqui também, sem soda, meus amores. Facilzinho de fazer, tá? Perfeito pra iniciantes que nunca fez sabão e também não pode manipular a soda, tá bom? Que lindo que ficou, ó. Segunda disponível no canal, passo a passo. Não esquece, tá bom? Se você é novo no canal, já se inscreve. Pra não perder nenhuma receitinha. E esse aqui também, ó. Esse aqui já tá disponível. O amarelinho, não. Eu vou deixar até na descrição do vídeo o link desse aqui, pra você ir lá conferir, tá bom? Sem soda também, ó. Tá vendo? Já tá prontinho pra venda. Embalado. Você pode fazer, meus amores, pra vender com quatro barrinhas. Ou você pode colocar as cinco barrinhas. Pode colocar as seis barrinhas. E também pode colocar colorido. Eu fiz uns coloridos, mas eu nem vou mostrar hoje aqui pra vocês, porque aqui eram as barrinhas coloridas. Cada um de uma cor. Eu já vendi. Foi o que saiu mais. Cada barrinha dessas cores diferente. Eu fiz de quatro. Mas cada uma corzinha diferente. Foi os que saiu mais rápido. Aí é isso. Aí é isso. Já tá disponível esse aqui no canal. Tá bom, meus amores? Não esquece que esse daqui, meus amores, o amarelo, vai estar disponível na segunda-feira no canal, tá? Às dezoito horas. Espero vocês. Agora vamos aqui pra nossa receitinha. Olha como foi que ficou, ó. Tá vendo? Olha a consistência. Igualzinho o do mercado, ó. Tá vendo? Vale muito a pena você fazer. Deixa eu passar aqui pra tigela, ó. Olha, meus amores. Rapidinho, ele cria bastante espuma. Olha que lindo. Deixa eu passar de novo pra outra bacia pra vocês verem a consistência. E vocês estão vendo, meus amores, o tanto de espuma que faz, ó. Olha, meus amores. Então agora eu vou engarrafar. Aí volto com vocês, mostrando a quantidade das garrafinhas que deu, tá bom? Que é três garrafinhas que me rende essa multiplicação. Bem fácil, meus amores. Vale muito a pena você fazer. Volto já com vocês, tá? Vou engarrafar e volto com vocês. Então, meus amores. Voltando pra mostrar pra vocês o rendimento. No total, eu falo que é três. Porque a gente usou um, né? Então, usou um, fiz mais dois. No total, três. Então, me fala aí nos comentários o que vocês achou dessa receitinha. Que vale muito a pena, meus amores, vocês fazerem. Agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês. E um detergente mega potente pra lavar suas louças, prato, talher e suas panelas. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta e compartilha. E não esquece do seu joinha, tá bom? Fica com Deus e até os próximos vídeos. Não esquece que segunda-feira estará disponível no canal o passo a passo desse sabão aqui. Sem soda, tá? Tchau, tchau.